Não assista esse filme se você for criança, Ted, esse ursinho de fofinho não tem nada, ele gosta de umas baixarias. John era um garoto solitário que só queria ter um amigo, até que um dia o desejo dele é realizado e o ursinho Ted ganha a vida, ó que fofinho. Agora que as crianças já saíram porque acharam que o vídeo tava chato, vamos dizer o que que acontece. Como toda criança cresce um dia, John vira um adulto e o Ted continua do mesmo tamanho, só que dessa vez ele aprendeu muita coisa, o urso começa a beber, usa droga, fuma, é todo loucão, pega as mulheres todinhas, rapaz, eu não sei nem como é que esse urso consegue, mas ele pega, rapaz, o bicho tira a onda. Fala palavrão, fala uns negócios lá que você fica pensando, como é que é possível que o urso consegue fazer isso se ele, é, então né, deixa quieto. O filme que também ganhou uma continuação é do mesmo criador de uma família da pesada, então você já sabe o tipo de humor que vai encontrar aqui. Agora você deve estar pensando, ah, o filme tem um ursinho desses, mas todo mundo deve saber que é pra adulto, né, pois é, nem todo mundo. E não é que um deputado levou o filho dele de 11 anos pra assistir o filme e quando chegou lá e viu o urso fazendo os negócios, ficou indignado e queria processar. Sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu foi nada, ué, quem mandou ele não ver a classificação indicativa. Hoje em dia não dá pra confiar mais nos fofinhos não, é palhaço assassino, criança assassina, boneca assassino e os monstros feios são os legais. Agora, se ele já ficou desesperado com esse filme, imagina se tivesse assistido Festa da Salsicha, oxa, não diga é nada.